E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês algumas ideias de títulos, que é um vídeo que muita gente tava pedindo. Então eu vou fazer título com brush, com marca-texto, com caneta normal. Então vocês podem usar qualquer tipo de material, não importa a marca. No outro vídeo eu acabei não mandando os beijos, então eu vou mandar beijo pros 10 primeiros que pediram no penúltimo vídeo e pros 10 primeiros que pediram no último vídeo. Então os beijos desse vídeo vão para porque tá meio tarde e eu não posso falar alto. Mas nesse primeiro título eu só escrevi love normal. Eu sempre uso essa palavra porque é uma palavra pequena, então dá pra decorar mais rápido. E ao mesmo tempo tem um grande significado. Eu fiz meio que uma sombrinha com a caneta preta e pra fazer você escolhe um lado da letra. Você sempre faz o risquinho preto ou só do lado direito ou só do lado esquerdo e fica um efeito bem legal. E enfeitei com bolinhas e estrelinhas brancas, que dá um efeito de sonho, sei lá. Eu acho que fica super fofo. Pra quem não tem caneta branca, dá pra fazer do mesmo jeito, só que com caneta preta. Fazer as estrelinhas com caneta preta. Eu fiz nessa aí da COI, que vocês vão ver, né? Que é meio que um vermelho, só que era melhor ter feito com uma cor mais clarinha. Então é meio que o oposto. Vamos supor, se você vai fazer com a caneta branca, você escreve com uma cor escura. Se você vai fazer com a caneta preta, você escreve com uma cor clara. Aí fica um efeito muito fofo. E aí Tchau. Uma coisa que eu gosto bastante de fazer é usar a brush pastel e fazer esse efeitinho assim, sabe? Uma parte mais clara e uma parte mais escura. Só que você tem que fazer é passar duas vezes. Esse efeito que eu vou fazer agora eu aprendi no Instagram do Estuda Potter. Pra mim, é um dos estudegrãos mais lindos que existem e eu adoro. Então, basicamente, você tem que contornar a letra inteira. Ah, e outra coisa, relevem se eu fizer tudo torto. Porque, como eu sou uma pessoa desastrada, aconteceu que eu tava gravando vídeo. Aí, eu esbarrei no celular e a iluminação ficou diferente. Aí, eu tive que gravar tudo de novo. Aí, eu tava quase terminando de gravar o vídeo e a memória do meu celular ficou cheia. Aí, eu tive que gravar tudo de novo. Porque quando começa e para, fica diferente a iluminação e eu não gosto. Aí, eu já tava cansada, eu só queria terminar logo. Mas, enfim, aí é só escolher um lado pra fazer meio que uma sombra. E aí, você vai fazendo esses risquinhos. Fica bem legal, ou só do esquerdo ou só do direito. Aí, eu fiz do esquerdo e do direito porque eu me atrapalhei. Porque eu sou uma pessoa muito atrapalhada. Mas, como eu disse, relevem. Aí, nesse outro, eu só fiz a sombrinha normal. E eu quis fazer... O lado que tava com a caneta preta, eu passei brush cinza. Pra fazer uma sombrinha mais forte, digamos. No fim, eu passei devagar e ficou muito forte. Eu queria que tivesse ficado mais fraquinho. Mas, mesmo assim, eu gostei. Dava pra ter ficado melhor? Dava. Mas, tudo bem. Outra coisa legal também é quando você faz a letra assim, metade mais clara, metade mais escura. É você fazer umas ondinhas com a caneta. Que fica um efeito bonito também. Antes, eu fazia o lettering e olhava os letterings das outras pessoas e falava Nossa, como que fica tão bonito. Tudo bem que eu ainda não sei fazer direito. Que ainda tenho que treinar muito, coisa e tal. Mas, depois que eu descobri essa sombrinha aí que faz com a caneta preta, dá uma diferença. Sério. Só em você escrever e fazer esses risquinhos pretos, já fica muito diferente. Olha. Eu acho que já fica bem mais bonitinho. E aí, isso aqui é uma coisa simples, assim. É só fazer uns risquinhos brancos que dão um efeito bonito também. Nesse eu fiz a sombrinha normal, né? E eu não sei exatamente se eu posso chamar esses riscos pretos de sombra, mas eu não sei como chama, então eu tô chamando de sombra. Aí, na metade da letra, eu usei a caneta Uniball Signo, que é só de glitter. Aí, eu escrevi título, né? Com o marca-texto da Estavelo Pastel. Mas, pode ser feito com qualquer marca-texto, qualquer marca. E relevem que ficou torto, porque o melhor mesmo é fazer a lápis antes e depois passar por cima. Mas, como eu já tava querendo terminar logo, que eu já tinha gravado tudo umas três vezes. Então, eu deixei assim mesmo. Mas, dá pra vocês seguirem a ideia que fica legal. Dá certo. Só ter calma. Aí, desses títulos que eu tô fazendo, tem inúmeras possibilidades, né? Que dá pra misturar as cores. Então, é só soltar a criatividade. Tchau. 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 Esse aí é um título bem simples. Que também dá pra fazer o contorno com caneta Neon. Se você tiver, fica muito bonito. Tchau. 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 Esse também ficou bem torto, mas deu pra vocês entenderem a ideia. E esse fundinho também dá pra fazer de várias cores, dá pra fazer colorido ou uma cor com várias tonalidades. E a bateria da minha iluminação acabou, por isso que vai tá fiscando. Bom, galera, mas o vídeo foi esse, foram esses os títulos, espero que tenham gostado. Deixem muitos likes se vocês gostaram. Desculpa se não tá perfeito, mas eu tenho um probleminha que eu não consigo fazer nada reto, fica torto mesmo, mas foi isso. Fiquem com Deus, beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.